É muita ratonalidade no bagulho A vida é louca e eu sou mais a rinca É o cifrão, DNA o chefe Diferente dos iguais Excesso de tonelada, ela quebra a balança Professora das pilantra, transa que nem dança Ela finge que me ama, mas não me engana No ato de iludir, eu sei que ela manja No ato de iludir, eu sei que ela manja Ativou o mal do pilantra, se jogou na minha cama Ela fazendo eu perder minha postura de cria Sabe que eu sou vida louca e ela mais ainda Dormiu com a minha cilí e acordou mais linda Tatu na bunda e o bronze, uma delícia Pense no peito, no grelho e na língua Na cama pote gostoso, quem prova vicia Beba a balança da farmácia, piso pilantrinha Na pilantra, na gelada a aula, ela é a rainha Beba a balança da farmácia, piso pilantrinha Piso, piso pilantrinha Na cama pote gostoso, pote, pote, pote gostoso Piso, piso pilantrinha É muita ratonalidade no bagulho Renando um beat, o mais do mais rato que recife É caralho, tá pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito Excesso de tonelada, ela quebra a balança Professora das pilantra, transa que nem dança Ela finge que me ama, mas não me engana No ato de iludir, eu sei que ela manja No ato de iludir, eu sei que ela manja Ativou mal do pilantra, se jogou na minha cama Ela fazendo eu perder minha postura de cria Sabe que eu sou vida louca e ela mais ainda Dormiu com a minha cilí e acordou mais linda Tatu na bunda e o bronze, uma delícia Pense no peito, no grilo e na língua Na cama pote gostoso, quem prova vicia Beba a balança da farmácia, piso pilantrinha Na pilantra, gelada a aula, ela é a rainha Beba a balança da farmácia, piso pilantrinha Piso, piso pilantrinha Na cama pote gostoso, pote, pote, pote gostoso Piso, piso pilantrinha É muita ratonalidade no bagulho Renan no beat, o mais do mais rato que recife É caralho, tá pesado produtora Essa é a produtora de máximo respeito É muita ratonalidade no bagulho A vida é louca e eu sou mais ainda É o cifrão, DNA o chefe Diferente dos iguais Excesso de tonelada, ela quebra a balança Professora das pilantra, transa que nem dança Ela finge que me ama, mas não me engana No ato de iludir